E aí pessoal, beleza? Mudinho aqui. Bom pessoal, nesse vídeo vou fazer algo que eu queria fazer no BO3, que seria abrir mil líquidos de vinhos, mas era um pouco difícil você conseguir. Depois eles começaram a dar aquela, tipo, double XP e double líquidos de vinhos, então ficou um pouco mais fácil. Mesmo assim, você acumular mil era um pouquinho difícil. Aqui tá mais fácil, logo no início do jogo já tenho mais de mil, eu já usei até alguns. Eu tenho agora mil cento e oitenta e três, então hoje nós vamos fazer um elixir opening, uma abertura de elixir, é isso? É um nome esquisito. Líquido de vinho era muito mais bonito, chiclete também era mais bonito, mas vamos lá. Então eu vou tentar abrir, hum, acho que eu vou abrir mil e cem, mil e cem, né? E eu gostei mais desse aqui, da terceira opção. Pacote Pálidil, é isso? Um elixir raro ou superior garantido, dois elixires aleatórios e um talismã garantido. Esse aqui dá um talismã garantido e eu prefiro mais ter um talismã também, que dá muitas opções. Um combo carbono, três elixires aleatórios e uma chance de obter um talismã. Uma chance de obter um talismã. Eu acho que não é certo, não é sempre. Matriz argônio, é isso? Um elixir raro ou superior garantido, dois elixires aleatórios e uma chance de obter um talismã. Então é uma chance, é possível ter talismã. Nesse aqui já é certo de ter o talismã. Então vamos meter brazo nesse aqui, desculpa a iluminação, que tá de dia, se eu abrir a janela ali, ver um reflexo da luz pra cá e atrapalha bastante. Então vamos lá. O negócio é o vídeo ali. Partiu. Cadê o talismã? Ah, eu também posso a opção aqui. Se eu quiser reformular isso aqui, eu posso também. Pacote pálido, um elixir raro ou superior garantido, dois elixires aleatórios e um talismã. Então eu ganhei esse aqui. Empreteiro licenciado. Raro. Antitese alquímica. Comum. Ctrl Z. O que é Ctrl Z? E ganhei aqui uma... Esse aqui é o talismã. Então beleza, vamos de novo. O que eu mais tô querendo aqui é ganhar talismã e também quero ganhar aquele elixir, que deixa a gente invisível por alguns segundos. Fiquei o nome dele agora. Você já sabe, comenta agora aí. Vamos de novo. Nesse aqui? Não, nesse não. Puta merda. Morto vivo ambulante, nesse não. Esfora lá com a espada. Morto vivo ambulante. Recarga fantasma. Isso aqui é novo, hein. Isso aqui é novo. Amuleta energizado. Pode ficar na verdade até pena lá. Tanto trabalho pra conseguir, agora vai embora rápido. É igual o dinheiro. Trabalha, trabalha pra ter dinheiro. Gastar é rápido. É. Até agora nada de bom. Não é o que nós tá querendo. Escudo levantado. Landário. Barril do poder. Dívida de sangue. Amuleto pequeno do terceiro círculo. Não sei o que isso faz. Bora, mais uma. Bora. Tô com pressa. Pega pra zé. Pá, pá, pá. Esfora com a espada. Amuleto maior do quarto círculo. Acho que eu vou tentar uma do primeiro agora, hein. Ó, não veio o elixir. O elixir vem aqui, ó. Não teve, viu? Ah, não veio nada que eu quero. Da merda. Vamos de novo. Também não veio. Um outro veio ambulante. Será que é esse que nós tá querendo? Deixa eu mostrar pra vocês o que eu quero. Deixa eu ver aqui. Criar uma classe. Bora ver aqui. É, em plena vista. É isso que eu quero. Em plena vista. Aqui eu já ganhei. Falta só esses. Dois pra completar. Lendário. Falta esse. Tiro liberado. Ativação instantânea. Dura 30 segundos. Espalhe as armas sem que as balas acabem. Épico. Falta dois. Vamos voltar pra lá. Bora tentar o segundo agora. Cara, esse CTRL Z vem muito. Depois eu vou ler o que ele faz. Ih, Veltério esmanta. Nem reparei. Puxa, minha. Eu quero... Opa, acho que agora vem. Deu roxo ali, hein, Vagabundo. Acho que agora. Vai, Muzinho. Agora veio. Não. Tiro liberado. Não veio o talismã. Tem um ponto. 600. Puta merda. Bora, mais um. Aquilo que eu não estou vendo roxo já, né? E esse é o que eu estou querendo pra fazer easter egg. Ele é muito bom pra fazer easter egg solo. Tem mapa também. Caralho, estou ficando um puto já. Não acredito nisso. Vou ter que juntar dois mil agora. Pra poder fazer um bom. Tá de sacanagem, DGN. Dois cabuns, DGN. Bora, vamos nesse aqui. Não, tem roxo. Vou com o roxo, hein. Não tem ele. Não tem ele. Morto vivo ambulante. Só vem esse. Vamos lá com a espada. Deixa eu dar uma olhada nesses. Nessas tralhas aí. Não, aqui não. É uma classe. Bora ver aqui. Ctrl Z. Transforma os zumbis perto de você em aliados. Máximo de dois. Ativação instantânea. Quinze segundos. Transforma os zumbis perto de você em aliados. É, legal. Mas não é o que nós estamos querendo. Cadê o outro? É esfolar com a espada, não é isso? Multiplicador cinco vezes para o dano causado com corpo a corpo. Nossa, que maneiro. Hum, mas que legal. Em plena vista. Até que fim. Só um. Só um. Pode ser de novo aqui para dar sorte. Pô, só um é sacanagem. Puta merda. Na verdade ele é prata, né? Ele é prata, é roxo. Ele é no nível 3. Moleto. Mais uma. Caramba, 283 já. Me dá coisa boa. Me dá coisa boa. Ah, Ctrl Z tem bastante. E esse morto-vivo ambulante também. É, se eu estiver no final do round, transformar eles em aliados, eles não vão me incomodar. Mas será que eles vão morrer depois? Eu tenho que testar esse esticlete aí. Esse elixir, eu não testei ainda. Porque esse, é, deve dar igual então. É. Para quem já sabe, para quem já usou, comenta aqui para mim. Como é que vai funcionar. Depende, dá igual. Dá igual ao outro. Se eu estiver no final do round, usar eles, né? Depende, dá igual. E a ideia do bem do... A ideia do em plena vista é usar... Sem você... É fazer parte dos tenegs sem você ser incomodado. Submit batendo. Te perseguindo. Bater atrás de você. Isso que eu quero. Também, se alguém do time cair, você pode usar e ir lá reviver o cara. Mas não é essa a intenção que eu estou querendo aí. Só para o easter egg mesmo. Em plena vista. Obrigado. Tenho dois agora. Bora de novo. Vai de novo, vai de novo, vem de novo, vem de novo, vem de novo. Em plena vista, tem três. Muito bom, muito bom. Vou até mais. Acho que eu vou agora aqui, né? Para garantir talismã, hein? Um prato que nós estamos querendo. Então vem o prato. Um prato. Um prato ali. Épico. Energia da parede. Morto vivo ambulante. Crédito extra. Vem um lendário ali, um amuleto lendário. Cara, é agora. Se eu usar isso aqui, vai ser a última vez. É, vai ser a última vez mesmo, porque já garante um talismã. É, vai ser a última vez. Em plena vista. Épico! Épico! Entre nessa festa. Escudo levantado. Ih, rapaz... Só botei uma chance agora e vai sobrar. Na verdade eu gastei mais de 1.100 Plasma de Bullion Vai só dar 13 Aí vinha logo 2 Vinha mais um, boa Então foi isso Muito bom Deixa eu ver agora como é que ficou Não, aqui não, aqui é uma classe Talismã Puta merda, zero A vantagem Zeus nunca poderá ser perdida Bora ver do começo Ganha uma carga de claim adicional Aumenta a taxa de ganho de experiência da arma especial É bom também Fetiche Frugal Reduz o custo do escudo Amuleto pequeno do primeiro circo Reduz o custo da vantagem dano Reduz o custo do perk de Ra Esse aqui também é o perk de Zeus Garantia que o primeiro item da caixa será uma metralhadora leve Inicia a partida com fuzil automático Inicia o jogo com vantagem de Ra É, já começa com o perk Inicia o jogo com vantagem de Odin Lendário A vantagem de Odin nunca poderá ser perdida A de Zeus também não vai ser perdida Inicia com arma especial na fase 2 E o épico não veio nenhum Inicia a partida com a metralhadora leve Ganha modificador para vantagem de Odin Enquanto adquiri-lo Mesmo quando não tiver as 3 primeiras Inicia com arma especial na fase 3 Fica Bom pessoal, então foi isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não esquece de conferir outros vídeos aqui no canal Às vezes você não foi notificado Então você não percebeu que tem vídeo novo Clica aqui na aba vídeos Clica aqui também no canal Pra você dar uma olhadinha no canal Como é que tá Como é que foi as lives Os últimos vídeos Beleza Então não esquece De deixar aquele like nesse vídeo Aquele abraço Até mais Beijo Tchau